A TV Diariamente começou uma série de reportagens para falar da falta de água na cidade de Nazaré da Mata. O nosso giro pela cidade começa aqui na comunidade de Itamataúpi. E eu estou com a dona Lindalva, Zé Carlos, que vai contar para a gente como é que está a situação aqui no bairro de vocês. Está rindo de água, mais de 15 dias. Mais de 15 dias sem água? É, mais de 15 dias. O que vocês fazem quando está sem água? Lava roupa nos açudes. Lava roupa nos açudes. E para usar durante o dia a dia na casa, para lavar roupa? Não tem água nem para escovar a boca. E para tomar água, o que vocês fazem? Ela mata na cacimba. A mata. Onde é que fica a cacimba? Fica longe? Fica longe daqui, ela mata. Então há mais de 15 dias sem água, sem conseguir lavar roupa, tomar água? Sem água em goto nenhuma aqui. Alguém já se pronunciou, a compesa, já veio aqui para falar alguma coisa? Não. E o principal problema que vocês estão enfrentando ultimamente aqui com essa falta de água? A gente dorme, a gente tem que tomar banho. Para buscar água, vai buscar a nossa cacimba. E para um balde a pulso, bota na jarra e vai cozinhando e vai bebendo. E para tomar banho, só Jesus. Tem que ser do Rio. Vocês vão se virando a forma que pode e até enquanto chega água? Até chegar água. O problema daqui é que a gente está querendo chamar a atenção da compesa. Por quê? A gente não tem água, a gente não tem o que reclamar e tem. Porque eles não vieram aqui ainda para colocar o cano, para a gente poder pagar água. E a gente fica nessa situação sem água aqui. Todo mundo sem água e sem poder reclamar. Porque os canos da compesa, eles nenhum, vieram aqui. Chegam aqui o pessoal da compesa para tirar foto, mas também não dá retorno a gente se vir botar cano, se deixa de vir colocar cano. Então, gente, eu estou pedindo aí a cooperação de vocês da compesa que venham aqui colocar os canos que a gente também precisa de água. Para vocês não terem o que reclamar de não soltar água para a gente porque a gente não paga água. Então, vocês colaborem e virem colocar os canos. Pelo menos a gente vai ter o que reclamar e falar certo. É sempre assim essa... É. De primeiro chegava, mas agora não está chegando mais não. Já faz 15 dias que não tem água aqui. O problema só persiste e nada de solução. As torneiras tudo, o torneio está lá aberto e água não chega. Nem esperança de água chegar. Só Jesus, hein. Enquanto isso, vocês vão podendo se virar da forma que vocês puderem. É. Vai para o rio, lavar roupa, lá nos rios, nos açudes. E quando eu chego, já estou mais morta do que viva. Essa foi a situação aqui do pessoal da comunidade da Mataúpe, sofrendo pela falta de água. Um dos bairros também que está sofrendo pela falta de água aqui no município de Nazaré da Mata. Mataúpe, Mataúpe. Mataúrgica. Mataúrgica. E aí